E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma grande notícia acaba de nos chegar aqui, aonde The Black anuncia fim de casamento com Nádia Pessoa. Após 10 anos de união, The Black usou as redes sociais no último sábado, dia 30, para confirmar o fim do casamento com Nádia Pessoa. O casal estão juntos há mais de 10 anos e decidiram pela separação no último dia 21. A influenciadora digital está morando na casa dos pais no Rio de Janeiro. Desde que foi acordado o término, o músico chegou até mesmo a pedir desculpas aos seus fãs, que estavam perguntando se o casal permaneceria junto. Peço desculpas porque é ruim você ser ignorado, né? Mas é algo que precisava resolver e num primeiro momento, algo muito pessoal para dar qualquer posicionamento, esclareceu ele, deixando todos assim, perplexos. Mesmo com a separação, o artista reconheceu que os dois passaram anos inesquecíveis. Não foram 10 dias, foram 10 anos, dias felizes e dias difíceis, risos e lágrimas, vitórias e derrotas. Foi tudo muito intenso, um turbilhão de emoções que me tornaram um coração e transformaram nossas vidas, revelou ele. O ex-power couple, The Black, encerrou mandando uma mensagem de agradecimento à sua ex-esposa e ainda fez um pedido para que Deus a abençoe. Agradeço a Deus por tudo e peço que Deus a abençoe a Nade e a pessoa em todos os seus passos. Agradeço o carinho dos fãs que torceram tanto pela dupla Nade e Black. Tenho certeza que irão continuar conosco, mesmo em caminhos diferentes. Finalizou ele, deixando assim uma marca muito forte em seus fãs. E você, o que acha sobre essa separação? Você já esperava ou você também ficou triste e surpreso? Comentem aqui, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau pessoal!